Meu nome é Ontyom Hinako. Eu moro no Parque Indígena do Xingu, demarcado no estado de Maturuso. Eu sou metininha Hinako. Eu tenho 30 anos de idade. Eu faço esculturas. Atualmente, estou estudando no estado estadual de Rio Grande do Sul, cursando Administração Sistema, Serviço e Saúde. Desde criança, eu moro aqui no Parque Indígena do Xingu. Aqui que eu aprendi a fazer artes indígenas, fazer pinturas. O que me motivou para fazer a escultura? Queria mostrar meu trabalho de arte indígena para não indígenas, né? E isso que me fez praticar. Na época que eu comecei, eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a fazer os bancos. Primeiro professor foi meu cunhado, que me ensinou fazer os bancos, né? E fazer pinturas e como fazer os bancos, né? Assim, do início até o fim. É isso que ele me ensinou. É ele que foi meu professor. Quando eu tinha 14 até 17 anos, eu não praticava arte indígena, escultura, né? E nem fazia pinturas também. Eu uso bastante material que a gente usa para fazer banco. Facão, machado, lixa, lixadeira, montosserra. Esses materiais que a gente usa para fazer o banco. O processo do banco leva... o processo para fazer na mata mesmo, que a gente quando começa a cortar e fazer cabeça e... leva uns 3, 5 dias e depois dias a gente leva para casa. E dentro da casa que a gente termina acabamento, né? e lá que a gente faz cabeça, rabo, pé e para lixar, né? E leva para terminar, ficar pronto mesmo com pintura e tudo mais. A gente faz cabeça leva uns 15, 20 dias, depende do processo, depende do tamanho do banco também, que a gente faz, né? leva esse período. A gente usa bastante pintura... a gente usa bastante cor preta e vermelha e óleo de pequi. A preta a gente extrai da madeira e vermelha é eurucum. Esse capivara que vocês estão vendo na foto, que eu fiz ele... porque o capivara aqui na nossa região é muito comum você enxergar, você vê na beira do rio. Quando a gente vai para pescaria, a gente enxerga na beira do rio, com a família, é... porque eles sempre estão unidos, né? E isso que me levou para fazer capivara... e também é comum você ver aqui no Parque Indígena do Xingu. A pintura eu escolhi porque a pintura eu achei muito legal para dar um destaque nela. Um redondo, né? Um círculo. E não é a pintura específica do capivara, mas eu tinha que colocar ali para dar um destaque nele. É por esse motivo que eu coloquei. Porque a pintura círculo você pode usar tanto nos outros bichos, né? Como a anta, como a cutia, esses animais que pode pintar com essas pinturas também. É isso que me levou para fazer capivara. Eu gosto muito desses capivaras. Eu tenho outros também, que eu tenho feito esse ano. Alguns capivaras também. Para diferenciar o banco, tem vários tipos de bancos, né? Tem banco do pajé, tem banco para ver meninas, tem banco para cacique. Tem banco em comum que você pode usar em qualquer momento, né? Você utilizar no dia a dia. Tem, por exemplo, o banco do pajé. Ele usa especificamente nos momentos de cerimônia dele. Quando vai fazer a paz de gelância. E o cacique pode usar o banco nos momentos importantes, né? No dia das festas. E é isso que faz o banco ser diferente do outro. Por exemplo, o banco do cacique é grande, né? Com duas cabeças, uma onça. Um banco bem grande, né? Ele é especificamente utilizado nos momentos importantes. Como uma festa, né? Para receber outros lideranças na aldeia. E é para isso que os bancos são utilizados também. O que eu quero é que as pessoas conheçam a arte indígena, né? Isso é meu sonho. E eu quero que as pessoas conheçam a arte indígena através do meu trabalho. Porque a arte indígena sempre está oculta aqui no Brasil e em qualquer lugar, né? E isso que é meu motivo é para fazer o banco, para fazer esculturas, para fazer pinturas, né? Para mostrar o trabalho. Porque a arte indígena é muito importante a gente mostrar e de onde que saem as pinturas, né? E o meu sonho é isso, né? Para as pessoas conhecerem a arte indígena no mundo todo, internacionalmente, né? Ser conhecido a arte indígena. Isso é meu sonho. Para mostrar para as pessoas a importância da cultura indígena, a luta dos povos indígenas. E isso é meu sonho. Para mostrar a arte indígena é uma das coisas que me motiva todos os dias para fazer pinturas. para mostrar a arte indígena. Meu sonho é isso. Para mostrar o trabalho. Para mostrar a importância dos povos indígenas, né? E é isso que é meu sonho. Tem outros meus negócios também. Quando comecei a fazer sapato com gravismo indígenas, com parceria com outra etnia e eu fiz a pintura para colocar no sapato. É outro negócio e outro desafio também que eu quero mostrar a importância das pinturas das artes indígenas, né? Isso que me motivou também para fazer sapato. Para que as pessoas andem na rua, que caminhem, que vão nos lugares para mostrar a arte indígena com gravismo. Na minha cabeça, a pessoa andar com meus sapatos com gravismo indígena é muito importante. Esse é outro que eu estou fazendo também, que eu comecei a fazer o ano passado. Esse é uma iniciativa ainda, né? Como o primeiro indígena a fazer sapato com gravismo aqui no Brasil. Eu acho muito importante mostrar a arte indígena. Isso que me fez fazer o negócio com sapatos. Eu não trabalho somente com banco. Eu faço, eu vendo outras coisas também, tipo esteira, cesto, pulseiras, pá de beiju, cocares, flecha, remo, fortunas. Esses objetos indígenas que eu vendo também e eu faço também, né? Principalmente, eu trabalho mais com a arte da minha mãe, que é a esteira que ela faz, né? E eu vendo a rede também, eu vendo a rede. E como eu falei, eu trabalho com sapatos. E todos esses objetos que eu trabalho, que eu vendo, né? Que é fonte dos nossos... De onde que a gente tira dinheiro, né? Através desses objetos nossos. É pra isso que eu trabalho e pra isso que eu faço as vendas, né? Não é somente um banco que eu vendo. E eu faço outras coisas também. É... Por isso que eu trabalho com vários objetos indígenas, né? Que é arte indígena. Eu moro no Porto Alegre, porque eu estudo, né? Eu faço faculdade lá, por isso que eu estou morando em Porto Alegre. E meus colegas da Universidade ainda não conhecem o meu trabalho. Por causa da pandemia, né? E porque a gente não estudou presencialmente. E algumas das pessoas já conhecem o meu trabalho lá. E algumas pessoas que adquiriram a minha escultura, tipo um banquinho, que eu levei pra lá. Mas gostaram muito. E... Receberam muito bem eu lá em Porto Alegre. É claro, né? É diferente a gente morar numa cidade da nossa aldeia. É totalmente diferente. A cultura é diferente. A comida é diferente. E... Pra quem comprou o meu sapato com grafismo indígena, gostaram bastante. E eu fiquei muito feliz com a recepção deles, né? E... É... A arte que eu levei pra lá. Eles gostaram muito. Algumas pessoas me procuraram pra comprar a minha arte. E eu fiquei bastante feliz com essa recepção. E... Por isso, estou bastante feliz com essa iniciativa, né? Pra mim, ter exposição online é muito importante. É... Porque a... Como estamos vivendo nessa época de pandemia, é muito importante fazer exposição pela via online, pra mostrar um pouquinho da arte indígena. É sempre importante isso. Pra mim, é muito importante pra que... Pra gente mostrar o nosso... O nosso trabalho, né? De arte indígena. Por isso, é muito importante a gente fazer... Eventos online, exposição online é muito importante. O que eu contaria, assim, pra mostrar... Eu acho que é... Mostrar um pouquinho de cada... A luta, né? Como... Por exemplo, como indígena, eu falo pelas outras etnias, né? Como artista, como escultor, eu falo pelos outros artistas também. Eu acho que é mostrar... A luta indígena, é... Mostrar um pouco de... Pintura, é... Significa pra nós é luta também, né? Mostrar a importância dos povos indígenas aqui no Brasil. O título... Se não fosse minha, eu colocaria título... Arte indígena brasileiro. Eu colocaria assim... O título... Se não fosse são minha, né? Aí abrange tudo nacionalmente... Do povo do Brasil. A cada pintura tem seu significado. Cada pintura tem seu simbolismo. E por isso a gente define algumas pinturas como... Simbolismo de alguns animais, né? Tipo... Chibóia... Tipo... Tem pintura de... Peixinho... Tem pintura de... Tem pintura... Tem pintura de... Tentro de piranha. Tem pintura de... Cuarupi. Tem tudo esses significados. É por isso que cada pintura tem seu significado, tem pintura, é por isso que a gente sempre fala o significado das pinturas, tudo tem seu significado. Tem pintura masculina também, tem pintura feminina, e isso a gente tem que separar também tudo tem esse envolvimento. A pintura de peixe não vai somente em um banco de peixe, porque pode usar a pintura de peixe em vários bancos, tipo no macaco, no tamanduá, no onça, no capivara, no anta, no marraia. É por isso que eu estou explicando um pouquinho melhor sobre pinturas, porque tem muitas pessoas que acham que pintura de peixe só vai em um banco em formato de peixe, não, é porque ele vai em vários tipos de bancos, e isso é muito importante também, vocês saberem. E aí E aí E aí E aí